Olá, preciosas e preciosas do canal, estou aqui na Planet Charme Olha só, menina, a segunda loja deles, a terceira, né? Que a gente também tem no Nilmau, no H&M E essa loja aqui, no total, na loja 130T Tá esse corredor que dá acesso também a Nilmau E olha toda a coleção nova, linda pra vocês Aqui é direto do fabricante, é Planet Charme Estou com a Milena, com um conjunto maravilhoso Todo ele em viscose modal, olha que arrasa Que esse aqui é tendência agora, tá, meus amores? Pra o verão, então você vai encontrar aqui toda a tendência de moda Cores e com aquele precinho que todo mundo ama Todo mundo já conhece a Planet Charme, né? E olha só, estou com a nossa Janaína, gente, tem xará aqui A Jana, vestido no aviscolinho, esse vestido também todo maravilhoso É o mesmo que está no manequim Então a gente vai ter também pequeno e os pais também, né? Esse aqui vamos ter o tamanho do P até o plus size, até o 52 Olha só, vai ter a mesma procedência, do P ao 52 Então eu visto aqui o tamanho 48, que é o G E aqui vai ter modinha pra vocês, tá, meus amores? Todos os nossos tamanhos que você merece Então em respeito a você, que a gente sempre quis ter o plus size Vai ter modinha plus size pra você E a nossa preciosa, a Cris, né? Tá com esse vestido longo, uma fenda na lateral Ele no viscolinho também, que é sucesso Essa cor verde menta que vem por tudo agora no nosso verão, né? Então aqui já é um acompanhamento pra vocês que vão pra resort Que gente, a gente vai bombar muito Vamos viajar, vamos passear, quando tudo isso passar E se vestir muito bem pra levantar o peixinho Então sacoleira empreendedora, vem conhecer aqui a Planet Chat O atacado a partir de quantas peças? Seis peças Seis peças variadas aqui na loja A gente vai fazer o vinho também, né? Jana, além disso, tá vendo vocês? Ó, além desse, a gente tem nessa estampa Esse modelo com estampa também da viscose Aqui a viscose e esse ali no viscolinho, tá? Então a gente vai ter essas estampas Vai lá no Instagram que vocês vão ver na modelo O Instagram também todo com foto Todo foto profissional Dá pra você utilizar pra sua revenda, tá? Então vai lá no Instagram da loja E vamos ter esse também, ó Esse é só a blusinha Esse estilo É um vestidinho Ah tá, gente, desfaça Esse é um vestidinho, tá? Do tamanho menor Olha que lindo E nessa porta também, ó Várias flores Esse é o tamanho do filhinho, né? É, esse é o T Ah tá, olha que sustento Esse tá quanto, Jana? Esse daqui da frente é R$ 49,90 Olha só Esse modelinho aqui Vamos ter ele na viscose Na viscolinho também, né? Isso Viscolinho Esse R$ 49,90? R$ 49,90 É esse que você tá vestida, né, Jana? É o mesmo que eu tô vestida Ó, R$ 49,90 Eu gosto de falar preço Porque você que vem fazer suas compras Você vai já saber o quanto pode levar Aqui seis peças variadas, né, Paulinha? Sim Paulinha, vem pra mostrar o teu conjunto Olha só aqui Vamos ter a versão plus size no conjunto E temos também o tamanho menor, né, Paula? Sim Olha que linda, gente Tem que ter o estrangeiro Esse é viscolaica, né? Isso é Esse aqui vai ter o preto O preto, o azul O verde Verde E o vinho E o vinho Então vai ser azul marinho Preto e vinho Isso E tá de quanto, Paula? Tá de R$ 89,90 Arrasa Que é preço Qualidade Peças maravilhosas Então você que é atacadista Sacoleira Vem conhecer Planet Charme No Total Braz Você pediu E viemos pra cá, né? Então, pra atender ao público Aqui do Total Braz, né, meninas? E esse vestidinho maravilhoso Olha esse Estampa exclusiva Todo ele forradinho Que a gente gosta de mostrar O detalhe Todo ele forrado Essa estampa é exclusiva Aqui vai ter uma faixinha Na malha Canelado Olha que arraso, gente Diferenciado Ele abertinho aqui Sim Vai ter essa versão também No preto Arraso, menina E tá de quanto, Paulinha? Tá de R$ 99,90, Jana Esse aqui vai ter o tamanho P Do P até o G3, Jana Olha, até o G3 Esse valor também é o G3? Sim Olha aí Então, as peças que você quiser No tamanho menor Até o G3 Corre que é sucesso É Planet Charm Vai mostrando mais novidade Jana Que acabou de chegar Olha, estampa exclusiva Também ele Todo arraso Olha só, meninas Tem esse modelo Arraso Esse aqui Cris Esse aí vai ter várias cores, né? Várias cores Tem um preto Rosa pink Gente, olha esse detalhezinho aqui na lateral É um lacinho abertinho Charmoso Vai ter preto também No Instagram No Instagram já tá lá na modelo, né? Vamos ter variedade também de maca Esse aqui é um maca Um vestidinho com shortinho por baixo Olha só Esse vestidinho aqui com shortinho Que arraso, gente Também nessa cor exclusiva Olha que coisa mais linda Adorei Olha que sucesso Todo visco Todo viscose de modal, né? Estampa exclusiva Viscose modal Lúcio Meninas Vocês entrem em contato Com as meninas aqui Vou deixar o telefone Vou deixar o Instagram Aí vocês conferem Valor Catálogo Tudo bonitinho Esse tá o charme Olha esse Aí Que lindo Tem um que é o vestido Que é o verdinho também Depois você mostra esse que é o vestido Olha só Estampa exclusiva Detalhe pra vocês Olha esse toque É viscose de modal Chiquerno, tá? Então entre em contato Com a planeta de charme Aqui Do Totobras As meninas vão estar disponíveis Pra vocês Qual a hora de funcionamento, Cris? Das seis da manhã Até as três da tarde Olha só Até as quinze horas, né? De segunda a sexta Sábado das seis Às duas Ó, sábado horário diferenciado De seis da manhã Até as quatorze horas Aqui na loja O WhatsApp a todo momento Vocês estão lá dando atendimento Isso mesmo Aqui aceita cartão? Crédito e débito Aceita cartão de crédito E débito Pode pedir O envio a gente vai enviar A partir de quantas peças? Seis peças Seis peças variadas Envio também, né? Isso Olha aí Vamos mais vestidinho Curtinho, longo Aqui o que tem É peças variadas Ai, que charme Esse é um croppedzinho Olha que charmoso Você pode usar dos dois lados Com o preferido Dois de mim Gostei Com o preferido Com o preferido Ai, que charme, gente São peças exclusivas Aqui da Planeta Charme Modelinho todo atual Aqui sempre tem novidade Toda semana vai chegando novidade, né? Sim Olha aí Olha que lindo Esse com Com essa peça aqui, olha A manga morcego A manga morcego O de sino Boca de sino Do jeito que vocês quiserem falar Manga flare Ai, tá um charme atrás Ele vai ter o G3 Esse modelo Esse aqui vai ter o plus size também, né? Tem plus size Esse aí a gente vai ter plus size Entre em contato Que a gente vai falar o valor Através do WhatsApp Manda catálogo, tá? São muitas peças variadas aqui Pra vocês Tem que vir conhecer Loja bombando aqui Olha a Planeta Charme Que arrasa, gente Linda, lindas peças Vamos ter vários croppedizinhos também Olha só Muitas peças assim também Pra vocês compor o look Charmosa Maravilhoso Tem ele no poá Olha que lindo, gente Muitas peças atuais Vocês vão amar revender Planeta Charme, tá? Vamos ter blusinhas Cropdizinho também Olha as costas aqui Esse aqui com bojo, né? Isso, ele tem bojo Olha só, gente Com bojo Muito chacoloso Ok Vamos ter também Camisa? Vamos ter camisa aqui também Variada? Não, é uma patinha Ai, que lindo esse camuflado Olha ele todo no tie-dye Todo na tendência, amores Então já chegou também Vermelhinho Ele é viscolinho? Isso, é viscolinho Olha só Charmoso, hein? Lindo, lindo Amei Ele tanto no tie-dye Como em cores também Vibrante aí, ó Olha aí Macaquinho Charmoso, hein? Pode pedir que tem cores Esse vai ter PMG 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 PMG, tá, meus amores? Olha aí Sucesso É Planet Charme Pra vocês aqui No shopping total Loja 130T, tá? Pode chamar a Cris Pode chamar a Milena Pode chamar a Jana Também aqui pra atender, tá? Sim Muito obrigada, amiga De nada Tchau